Nossa cantoria, nosso coração, nosso foco, nossa folia, contra a solidão. Nossa teimosia, nossa louvação, nosso fogo, nossa magia, contra a solidão. Somos a eroeira, madeira dura de se cortar, mesmo depois de morta ela brota só pra desagradar. Somos a correntesão que começa no cortejar, mesmo que se regressa ela segue, vai transbordar o ar. Nossa cantoria, nosso coração, nosso corpo, nossa folia, contra a solidão. Nossa teimosia, nossa louvação, nosso fogo, nossa magia, contra a solidão. Somos a eroeira, madeira dura de se cortar, mesmo depois de morta ela brota só pra desafiar. Somos a correntesão que começa no cortejar, mesmo que se regressa ela segue, vai transbordar o ar. Não, 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 não. enenão ainda não consegue no cortejar, mesmo que se tornecer o ar. Aplausos